Brito Divulgações, no Moral de São Paulo É o assim, é o ao ver Falando de amor Posso amar outra pessoa que ainda assim eu vou amar você Porque coração tem seus departamentos E cabe uma pancada com gente dentro Não me pergunte como, eu sinto que tem como Eu sinto que eu sinto isso faz tempo Faz tempo Eu quis, mas você não quis, não quero mais Eu avisei, um dia avisando Não adianta mais Esse dia chegou, eu tô indo feliz, mas engoli o nó Mesmo assim eu não vi que eu não me preparei Pra já parar num beijo só Pensar na gente pode, mas eu não recomendo Talvez eu não mereça essa água correndo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade, vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar Nesse momento é que eu tô tão grande dentro de mim E o espaço que sobrou Não tá te cabendo Não tá te cabendo Não seja frágil Não seja frágil Calma amor Tá tudo certo amor Eita canção diferencial Essa aqui não é uma história não Meu amigo, só mostra Repertório Não tá te cabendo Não tá te cabendo E diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me desejo sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão No jeito engraçado de pronunciar My love baby não vou te deixar Se bater saudade, ser vada Se doer por dentro, não chora É o meu coração gritando agora, você Se bater saudade, ser vada Se doer por dentro, não chora Há mais do que provado que esse nosso amor É outra história E diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me desejo sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do teu medo de avião Da nossa brincadeira do teu medo de avião Se bater saudade, ser vada Se doer por dentro, não chora Se doer por dentro, não chora Há mais do que provado que esse nosso amor É outra história Ó, bebê, que amada de vez Se vai pegar lá e bater Se amazer, manda ver Swing não Se amostra Brito Divulgações Brito Divulgações, o Moral de São Paulo O repertório mais apaixonado Está aqui Marcel Alzaver Nessa mão segurando a latinha já teve aliança Meu coração desiludido já teve esperança De seu amor, da vida de alguém Já tá chegando os trintão E pra resumir a minha vida Por causa de alguém que ficou no passado Hoje eu não consigo passar de um pica Na hora de falar Eu te amo, a língua trama Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Eu acho a pessoa certa Mas meu coração acha que é errada Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Essa mão segurando a latinha já teve aliança Meu coração desiludido já teve esperança E seu amor, da vida de alguém Já tá chegando os trintão E pra resumir a latinha já teve aliança E pra resumir a minha vida Por causa de alguém que ficou no passado Hoje eu não consigo passar de um pica Na hora de falar Eu te amo, a língua trama Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Eu acho a pessoa certa Mas meu coração acha que é errada Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Brito Divulgações Brito Divulgações O Moral de São Paulo Se eu é um rei Falando de amor Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Eu me dediquei Com o nosso estudei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo Até ouvir nos contos Todo mundo falou Eu e o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Com nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até ouvir nos tempos Brito Divulgações O Moral de São Paulo Ela se eu ao ver Essa pegada de vaquinha Você já foi diazê Nos meus contatos Já virou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Faz um detalhe Não escapou do seu olho Ele se imou com contato Diferente disso Fala com ele Agora na minha frente Manda o oi aí Pra eu ver Ele falando com você Vai eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda o oi aí Pra eu ver Ele falando com você Você tá uma mensagem De provar que você vale Onde me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o que Não tem o que falar Mas o detalhe Não escapou do seu olho Ele se imou com contato Diferente disso Fala com ele Agora na minha frente Manda o oi aí Manda o oi aí Pra eu ver Ele falando com você Vai eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda o oi aí Pra eu ver Ele falando com você Você tá uma mensagem De provar que você vale Onde me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o que Brito Divulgações O Moral de São Paulo Olha um piso Nego velho Essa pegada de verão É Marcelo Zavê Vá tocar nos paradões Chama E oi bebê Eu tô doidinho pra te ver Tá com raivinha Mas perdoa eu aí Estou te ligado E você não quer me atender Ai que saudade Saudade de você Ai amor Pega eu de novo Por favor Ai bebê Meu coraçãozinho Só quer você Ai amor Pega eu de novo Por favor Ai bebê Meu coraçãozinho Só quer você Só quer você Só quer você Só quer você Só pegada de vai É É Pertório novo Chama Meu parceiro Rondadega Para do império Diferente E oi bebê Eu tô doidinho Pra te ver Tá com raivinha Mas perdoa eu aí Estou te ligado E você não quer me atender Ai que saudade Saudade de você Ai amor Pega eu de novo Pega eu de novo Por favor Ai bebê Meu coraçãozinho Só quer você Ai amor Pega eu de novo Por favor Ai bebê Meu coraçãozinho Só quer você Só quer você Só quer você Resolvi gravar ela Resolvi gravar ela Escuta essa canção Sou ou não sou Sinto uma vontade Louca de te amar Mas tenho medo E se depois você Se depois você Me abandonar Eu não mereço Olha aqui dentro Dos meus olhos E diz pra mim Que pra você Eu sou tudo Me faz de novo Me faz de novo Me faz de novo Acreditar que você Ainda é Meu mundo Será que agora é pra valer Que ainda estou confuso Eu já me decepcionei Uma vez Só eu sei o que passei Será que eu devo acreditar Nesse amor E me entregar Por inteiro de novo Eu posso deixar ela Volta pra mim O que passou Ela não voltou Por acaso Ela descobriu Quem eu sou Só que ela Não tinha notado Que eu era O seu grande amor Sou ou não sou Um grande amor Da sua vida Nada foi sonho Eu te amo Baby Eu decidi Que te quero E vou tentar Mais uma vez Eu pensei Aqui no meu peito Bate um coração Que ainda apaixonado De quem muito eu sei Ela não voltou Por acaso Ela descobriu Quem eu sou Só que ela Não tinha notado Que eu era O seu grande amor Sou ou não sou Um grande amor Da sua vida Nada foi sonho Eu te amo O Taking a Saída Então Não Agora Seja É Muito